A nossa equipe de reportagens fazendo uma matéria diferente, viemos até ao Mercado Central aqui de Pacajus. O motivo do qual realizarmos essa matéria é justamente para chamar a atenção do preço do feijão. Um alimento até então bom e barato está no preço exorbitante. Olha só gente, feijão de boa qualidade, feijão que chama a atenção, feijão, mas que de uns tempos para cá teve o seu aumento, teve um aumento considerável. Qual é o nome do senhor? Zezaquinha. Zezaquinha, como é que está o preço do feijão aí? Hoje está R$ 7,50. R$ 7,50. Vareia R$ 7,50 ou mais caro? Temos outros tipos de feijão, a melhor qualidade é R$ 7,50, mas nós temos de R$ 7,00, R$ 6,00, R$ 4,00 e dependendo da qualidade. Zezaquinha, já chegou assim, a que preço assim, em termos de baixo o feijão? Qual foi o mais barato? No máximo ele chegou até R$ 3,00. R$ 3,00? R$ 3,00. Nunca baixou? Não, nesse período não. Ele sempre caiu nas safras anteriores, mas nesse nosso ano, nós vimos, não baixou não. Ele sempre segurou esse preço. Agora há poucos dias ele vem aumentando. Todo esse feijão veio daqui do Ceará, Zez? É, uma parte é de fora, outra é morada nova. Morada nova. Quase mais é morada nova. Olha só, feijão, como ele bem falou, Cezaquinha, olha só, tem de qualidade, feijão, né, de qualidade, vocês observam. Qual o preço desse aqui, Zezaquinha? R$ 7,00 esse aqui, né? Esse aqui, o mais novo é esse aqui, R$ 7,50. Olha só, a qualidade do feijão, está aqui o preço, R$ 7,50. Esse aqui? R$ 4,00. Mas a qualidade é bem inferior. Mais frágil, é, feijão de tambor, feijão passado, safra, passado, né? Esse hoje aqui é mais novo, é do agora mesmo. Esse aqui é feijão anterior. E a procura, como é que está? Está devagar, porque aumentou muito o preço, né? Estão dizendo que está caro, Zez. Está safra e subiu muito, né? O povo está passando direto. Obrigado, Cezaquinha, um bom dia para o senhor estar aí. A gente está no mercado, estamos, ou melhor, no mercado dos cereais aqui no centro de Pacaju, mostrando a realidade, né? Como está o dia a dia, conversar com mais gente aqui. Tem feijão aí, chefe? Tem não, não vende feijão não, né? O Lu, justamente, é levando, questionando, o preço do feijão. Aqui já tem feijão. Como é que está o preço do feijão aí? R$ 6,00. R$ 6,00? R$ 7,50. Deixa eu entrar aqui e perguntar ele aqui, Lucie, só para mostrar aqui, levantando aqui. Qual é o nome do senhor? Manel Bezerra. Senhor Manel, como é que está a procura pelo preço do feijão? O feijão é um produto que subiu bastante, né? Subiu muito, diminuiu. Diminuiu muito, porque... A procura está bem... Está bem mais baixa. E será que subiu tanto o feijão, senhor? Aqui não existe, né? Não tem safra, não tem inverso de... Tem feijão assim de outro país? Não, esses feijões aqui tudo é de fora. Tudo é de fora? Tudo é feijão de fora. Da Bahia? Da Bahia... É de fora, feijão de fora. Esse não, esse daqui é feijão daqui mesmo. Qual o preço, esse aqui que varia? Esse daqui é R$ 7,50, esse é R$ 6,50, esse é R$ 7,00, esse é R$ 6,00 e esse é R$ 6,00. Mas tudo pronto para o consumidor levar, tudo bem? Bem organizado, bem direitinho. O que poderia ser feito para baixar o preço do feijão, no seu modo de ver? Inverno bom. Inverno bom. Ou mesmo a transposição do Rio de Janeiro que iria resolver? Eu acho que não. Eu acho que não. Esse ano não teve inverno? Não teve inverno. Praticamente. A safra não, né? Água. E daqui para frente, qual a expectativa? Inverno? Vai ter inverno, você não vai ter? Eu não espero nada bom mais nada. Não. Não espero nada bom, só a misericórdia de Deus mesmo. Tem que levantar o chapéu e agradecer a Deus. Para não estar vindo mesmo, esse feijãozinho de fora. Pelo menos esse. Pelo menos esse. Obrigado, obrigado pelas suas informações. A gente está levantando assim, questionamento assim até mesmo. Vai comprar um feijãozinho, chefe? Qual o nome do senhor? Não vou não, é Vicente. O senhor Vicente, só apreciando aí? É. Feijão está caro, né? Está caro. Bom, feijão. Feijão é um produto assim, quem dizia assim? Feijão bom e barato, mas hoje em dia não dá para dizer mais isso. Não. Está horrível. Tem muito feijão em casa guardado? Como é que é? Eu guardei muito, mas esse ano não fiz nem para comer. O senhor de qual lugar, senhor? Boa Água. Boa Água. É. Cascavel. Esse ano, você não deu nem para fazer o da merenda? Não. Bom, a gente apanhou coisa pouca, né? Mas para aguardar, para comer, como é que tem quem faça mais não. Aí, gente, é o relato. A gente está, né? Obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado pelas informações. Assim, gente, dessa forma assim, tentando levar, né? É o conhecimento, né? O porquê desse aumento exorbitante no sentido de que o feijão, um alimento bom e barato, hoje você se depara com uma situação como essa. Olha só, feijão de vários tipos, qualidade, né? A gente observa assim, olha. Feijão muito bonito, muito bonito. E a gente observa que... Quando é que está o feijão aqui, chefe? R$7,00. É o preço que varia R$7,00, né? R$2,00, R$14,00. Tudo isso é que chama atenção, conversar com esse cara aqui, que eu sempre compro feijão aqui do meu amigo Guerinha. Guerinha, bom dia, cara. Bom dia. E o preço do feijão, como é que está aí? Faz o feijão de corda, o melhor está R$7,00, hein? Aí tem o feijão branco, que está R$4,50 ainda. Agora o cara aqui foi o que disparou o preço, né? Quanto? R$10,00, R$11,00, na sua faixa. Repete aí pra mim. R$10,00 a R$11,00. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver essa joia rara. Olha aqui, gente. De R$10,00, de R$10,00 a R$11,00. Aquela informação, feijão bom e barato. Acabou. Acabou. Feijão agora está ouro, viu? Perdi ouro. Feijão vem de onde? Esse feijão aqui é uma página da Bahia e tem alguns feijões que vêm da região também, né? Feijão que vêm da região por aqui. Tem algumas pessoas que estão colhendo, né? Estão trazendo pra vender. Um saquinho pouquinho, mas tem. Mas o feijão maior, a região que vem mesmo é da Bahia. Há quem diga que tem feijão de outro país? Procede? Por enquanto não, né? Não conheço. Não, não conheço não. Mas a gente tem uma chegada agora pra frente, né? Importação. É porque o nosso presidente Michel Temer, ele falou o seguinte, que estaria, iria aumentar ou diminuir a taxa do Mertesur para baixar o preço do feijão. Um que diz que uma coisa interriga a outra. Não sei em que ponto, mas ele falou assim. Quer dizer, esperamos que alguma coisa seja feita, né, Vianinha? Porque do jeito que está, o feijão subindo, subindo, subindo. O feijão que chega até a R$ 11,00 é complicado. É complicado. E cada dia que passa, que é mais difícil a situação do agricultor, né? Feijão caro e o consumo vai ir lá pra baixo, né? E, consequentemente, diminui a venda. Diminui a venda, né? Esperando melhorar aí, né? Deus quiser dar um bom tempo de chuva aí pra melhorar mais tempo, né? Obrigado, Vianinha, pelas informações, desculpa aqui. As informações, assim, gente, dessa forma é complicado, é complicado e até mesmo relatar. Conversar com mais gente aqui, Beto, aí comprou no feijãozinho, Beto? Vou pôr aqui um feijão. Feijãozinho. E sabe do preço, né? Sim, não. Então, vem aqui um chefe aí. Tem feijão aí até de R$ 10,00, Beto. Ah, de uma alinha. É disposto a pagar até R$ 10,00. Por enquanto, não. Vai olhar, né? Vai olhar. Aqui tá de R$ 7,00, que eu receio o preço já, feijão bom, mas tem um ali que tá de R$ 10,00 a R$ 11,00. Eu vou levar esse aqui de R$ 7,00. De R$ 7,00 mesmo, né, Beto? Obrigado. Obrigado, Alberto, aí, gente, gente muito boa. E a gente aqui, estamos no mercado dos cereais, no centro de Pacajus, justamente relatando, né, esses acontecimentos. Conversar aqui com o Benedito, ele que revende feijão aqui. Benedito, como é que tá aí a questão da venda de feijão? Você que é um revendedor que fornece aí o comércio também. E o feijão tá ruim de vender por causa do preço que subiu muito, tá entendendo? É complicado, é, Beto? É, a gente tá comprando feijão pra R$ 360,00, pra vender R$ 3,70,00. Fica R$ 10,00, né, pra despesa e pra tudo, é isso. E tem que dar um prazozinho ainda, quem compra? Tem um prazo e tem uns cabos que enganam a gente. É complicado. Feijão vem de onde? Feijão vem da Bahia, lá do Luiz Eduardo, da Bahia. Da Bahia. É. Aí vai direto pra Barra do Ceará e eu pego lá, na Barra. Já tem que pagar o imposto ainda? Não, o imposto não tem, que é isento de imposto. É só o freto. Mesmo assim, tem esse detalhe que eu não sabia, que o feijão é isento de imposto e mesmo assim dá esse preço. É, feijão e farinha e rapadura tá isento de imposto. Feijão. Só no Ceará, tá entendendo? Fora é até imposto. E melhorar, Benedito, o que pode ser feito assim? O preço do feijão tá desse preço aqui, porque a nossa região não deu feijão, não é isso? Não deu feijão, aí por isso vem de fora o feijão. E no seu ver, é complicado. É, tá complicado já, o preço. Obrigado, Benedito. Ele que é revendedor, ele que abastece vários comércios aqui do centro. Sabe, aqui, olha só, como é que tá aqui, Lucie? Mostra aqui, mostra aqui, onde que, na verdade, nós observamos aqui que feijão de qualidades diferentes. Como é que tá o preço? Eu conversei com o senhor há pouco instante, foi? Foi ali. Tentar conversar aqui com ele. Na verdade, como é que tá aí a procura do preço do feijão, chefe? Sete reais, pai. Sete reais. O preço que varia é sete reais, né? É. Rapaz, como é que pode subir desse jeito? Tem feijão até de onze reais? Não, não, só o carioca, porque o carioca não é daqui do Ceará, é feijão de fora, exportado. É, de fora. O nome já diz, de fora, né? De fora. De fora, é carioca. E o que fazer, no seu modo de ver, pelo tempo que o senhor tem nesse comércio do ramo de feijão, de farinha, como é que pode subir desse jeito? Rapaz, só se for o bom inverno que volte a baixar, né? Enquanto não chover, não melhora. Não melhora. O meu nome é Pedro. Pedro, obrigado pelas tuas informações. Gente, dessa forma, dessa maneira, a gente levanta, faz, realiza essa matéria para mostrarmos porque a coisa não está fácil. Se não vir a ajuda de cima, dos céus, para que possa mandar chuva para o nosso povo, para que o agricultor possa plantar, eu não sei como é que vai ficar, não. Está bem complicada a coisa, do jeito que está, só Deus, só Jesus na causa. Com imagens de Lucê Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Feijão! Puro Pompão Ponto na TV.